A revolta de Geisiele é que o suspeito de matar o marido dela foi solto antes mesmo de a vítima ser sepultada. Ele voltou para casa, ele foi dormir com a filha dele provavelmente e eu passei a noite com meu filho deitado em cima, eu e ele em cima do caixão do pai dele chorando. Rui Barbosa Teixeira tinha 41 anos, ele estava em casa comemorando a vitória do Brasil, quando foi surpreendido por um homem que pedia para ele baixar o som. Ele me falou que o cara chegou com uma pistola preta, que de fato depois eu vi a pistola lá na delegacia, e colocou nele e colocou no som e falou para ele, desliga o som. O homem era o cabo da Polícia Militar de Goiás, Assício Ribeiro Barros Neto. Imagens do circuito de segurança mostram que depois da briga, o PM foi embora a pé. A vítima pegou o carro e foi atrás dele. As imagens não mostram o momento dos disparos, apenas é possível ver o veículo, que desce a rua desgovernado. Em seguida, o policial segue tranquilamente de volta para casa. Rui foi baleado três vezes e morreu no local. O policial militar chegou a ser detido em flagrante. Na delegacia disse que agiu em legítima defesa. Ele já foi absolvido de uma acusação de homicídio e responde na justiça por outro assassinato. O PM ficou menos de 12 horas preso e foi solto na audiência de custódia. A polícia civil investiga se o som alto foi a verdadeira motivação do crime, já que a vítima e o policial moravam a cerca de um quilômetro de distância. E o fato dele, depois disso tudo, simplesmente ter ido para casa dormir e foi preso quando estava em casa dormindo, é uma circunstância que não é normal, não é condizente com quem agiu apenas em legítima defesa.